Os três que você vê na imagem são protegidos da justiça. O menorzinho, com 14 anos, foi apreendido pela polícia militar. Ele estava ao lado deste outro, com 16. Este rapaz era a garupa desta motocicleta Honda Bis com queixa de furto. Pilotando a moto, este outro adolescente, também com 16 anos. Ambos foram abordados na rua Marechal Costa e Silva, no Jardim Santa Luzia, em Paissandu. Uma viatura da polícia militar realizava patrulhamento pelo local e quando observou os adolescentes, viu que os três ficaram nervosos. A cada metro que a viatura perseguia, os indivíduos ficaram agitados. Aí, sem chance, foi a abordagem na certa. O piloto da moto, nós vamos conversar agora. A moto é sua. Ah, a moto não é eu e ele comprou de a meia. Metadinha cada um? Verdade. Comprou de quem? Ah, comprou de um polacão lá em Maringá, lá. Pagou quanto? 400. A moto, roubada? Não sabia não, ele estava devendo só. Era enrolado? É, ele falou que estava enrolado. Arrumou onde o dinheiro? Onde o dinheiro eu já tinha, já. Sabe de Sarandim? Verdade. Veio para a Paissandu e falou assim, ah, agora vai ser moleza, vou dar um rolê em Paissandu. Como é que ficou? Não, como é que ficou, nós tomamos uma abordagem aí dos policial, não sabia que a moto era roubada. Já tem passagem? Fazer os outros. Tem. O que que era se passaram? Eu tenho passagem com um porte. Tráfico? 55. Você era o garupa? Aí, vocês não usaram essa moto para fazer fita aqui na cidade, não? Não. Dava só de rolê. Vocês queriam fazer o que que é a moto? Andar mesmo, de boa? Só andar, senhor. Mas não sabia que era roubada, senhor. Tinha passagem? Não. E o menininho aí do lado, quem é? Não conheço, não. Mas foi pego junto. Ah, não sei, né? Foi, mas não conheço ele, não. Rapazinho aqui, tem até umas correntinhas, um negocinho meio chique aqui, é prata de bala, hein? É falso? É. E agora? Você foi pego com o rapaziada aí, qual que é a bronca? Não, não sei de nada, não. Estava com a minha bicicleta, estava passando, foi parando. Na verdade, conforme relatado pelos policiais militares, em poder dos referidos adolescentes, foi encontrada uma motocicleta que tinha registro de furto. Diante de tais fases, foram encaminhadas até essa delegacia. Está sendo lavrado um procedimento que os adolescentes responderão na esfera da vara da infância e da juventude e pelo crime de receptação, uma vez que eles alegaram que adquiriram essa motocicleta pelo valor de 400 reais de uma pessoa desconhecida. Em relação a um dos adolescentes que foram apreendidos e encaminhados até essa delegacia, Ed Sarandi, o mesmo relatou que não tem contato com a mãe dele, motivo pelo qual o Conselho Tutelar de Sarandi foi acionado e compareceu até essa delegacia para encaminhar o adolescente até o seu responsável legal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.